51, 2, 3 é Freixo Bom, meu nome é Wagner Moura e eu voto Marcelo Freixo para deputado estadual não só pelo que vem fazendo Freixo na Assembleia nesses últimos anos mas pelo que ele tem representado na política brasileira pelo que a figura de Freixo representa nesse mar da política no Brasil olhar a política com o olhar dos direitos humanos é uma coisa muito rara que sempre soa periférico na política tradicional e esse olhar de Freixo desde sempre, desde que deixou de ser professor de história para entrar na política institucional eu acho que é desse olhar que a gente precisa acho que é desse olhar que pelo menos uma parcela significativa da população tem precisado e tem querido fora isso, é importante que a gente é muito simplista dizer e classificar os políticos entre éticos ou não éticos isso parece um discurso maniqueísta mas a verdade é que o cinismo e o pragmatismo político essa chamada governabilidade essa necessidade de se manter ali no poder a qualquer custo é o que tem governado uma campanha como a de Marcelo, única, que já se inicia sem receber dinheiro de empreiteira sem receber dinheiro de qualquer empresa privada eu acho que já diz muito a muita gente de por que dar esse voto a Marcelo Freixo sem falar de que, bom, esse foi o cara que fez o CPI das milícias esse é o cara que garantiu ao funk a qualidade de cultura esse é o cara que está aí nas favelas junto da família do Marido, por exemplo quando as pessoas precisam que olhem para a favela não como um problema e sim como parte da cidade como a favela realmente é a favela não é um organismo externo, exterior a cidade, especificamente a cidade do Rio de Janeiro ali é onde tem que acontecer os investimentos é ali onde tudo tem que começar é desse olhar que eu acho que o Rio de Janeiro precisa e com esse olhar com que eu me solidarizo e por mais que me chamem de esquerda caviar é esse o olhar que eu tenho é esse o olhar que eu tinha sempre é esse o olhar que eu tinha quando eu era menino em Salvador é esse o olhar que eu tinha quando eu cheguei no Rio de Janeiro sem dinheiro para comprar uma cerveja é esse o olhar que eu tenho hoje é o olhar da direita que diz que a condição social da pessoa é que diz qual olhar que a pessoa tem o meu olhar não o meu olhar diz que o olhar pode ser qualquer um depender, independentemente do quanto dinheiro a pessoa tem Marcelo disse que dignidade não tem sépito e isso eu concordo com ele em gênero, número e grau então para deputado estadual eu fecho com meu amigo Marcelo Freixo 51, 2, 3 é Freixo